Olá meus amores do primeiro ano, tudo bem com vocês? Agora o primeiro ano, a nossa aula será de língua portuguesa, isso mesmo, dois anores, páginas 84 e 85. Mas antes disso, a Tia Rosa quer estar compartilhando com vocês a palavra do dia, isso mesmo, que está em Salmos 26, que diz o seguinte, Fazer-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Amém, meus amores? Amém, Tia Rosa. Um beijão no coração de cada um, tá? Agora o primeiro ano, a nossa aula é de língua portuguesa, olha que legal. Olha o nosso livrinho aqui, ó, língua portuguesa, na página 84 e 85, onde nós temos uma cruzadinha. Olha que legal, quem é que gosta de cruzadinha? Todo mundo, né? Até a Tia Rosa gosta? Então, olha aqui, na questão número um diz o seguinte, complete a cruzadinha com o nome das figuras, escreva uma sema em cada quadrinho. Olha aqui, todas essas palavras, ó, começam com a letra K. A primeira palavrinha é casaco, cavalo, caracol, cabelo, capipara, camisa. Ó, todas as palavras começam com a sílaba K. Olha a sílaba K aqui, ó, pessoal, ó, a sílaba K. Todas começam com a sílaba K. Isso mesmo. Na cruzadinha nós temos, olha aqui, ó, nós temos o cavalo, nós temos camisa, nós temos capipara, nós temos caracol. Então, ó, complete a cruzadinha com o nome das figuras, escreva uma sílaba em cada quadrinho. Vamos lá, meus amores? Olha aqui, aqui nós temos o casal. O que está faltando aqui? Está faltando a sílaba K, ó, K. Deixa a Tia Rosa apertar mais esse pincel. Olha aqui, ó, K, está faltando K, casaco, isso. Aqui nós temos a camisa, né, e também temos o cavalo. Olha aqui, ó, K, va, lo. Ó, a sílaba K. Então, vamos lá, ó, K, va, lo. K, mi, za. Está vendo? Aqui nós temos o camelo, ca, melo, ca, ca, me, lo. Mas temos a capipara também. Ca, né, capipara. Ca, pi, va, ra. E o próximo, caracol. Ca, ra, col. Está vendo o primeiro ano? Todas as palavrinhas começaram com a sílaba K, na nossa cruzadinha. Agora, vamos para a questão número 2. Agora, questão número 2. Vamos lá? Ouça as adivinhas e circule a resposta correta. Olha que legal, pessoal. Vamos lá. O que é, o que é? Tem a cintura fina e a perna alongada. Toca a corneta e leva a mofetada. Vamos lá novamente? O que é, o que é? Tem a cintura fina e as pernas alongadas. Toca a corneta e leva a mofetada. Será? É a perna, pernilombo ou pernil? Mais uma vez. Vamos lá? O que é, o que é? Tem a cintura fina e a perna alongada. Toca a corneta e leva a mofetada. É o pernilombo. Olha que legal, é o pernilombo. Isso mesmo. Vamos para a próxima, adivinha? O que é, o que é, o que é, que anda com os pés na cabeça? O que é, o que é, que anda com os pés na cabeça? Piolho, pimenta ou pilha? Ó, ó, piolho. Isso mesmo. Piolho. Próxima. O que é, o que é? É verde e não é planta. Fala e não é gente. Papai? Papagaio ou papel? Vamos novamente? O que é, o que é? É verde e não é planta. Fala e não é gente. Papai? Papagaio ou papel? Papagaio. Isso mesmo. Papagaio. Vamos lá, mais uma vez? O que é, o que é? Tem a cintura fina e a perna alongada. Toca a corneta e leva o fetalho. Permilombo. O que é, o que é? Que anda com os pés na cabeça? Piolho. O que é, o que é? É verde e não é planta. Fala e não é gente. É papagaio. Isso mesmo, meus amores. Essas foram as nossas atividades de língua portuguesa, páginas 84 e 85. Beijos e até a nossa próxima aula.